O Corinthians enfrentou um Cruzeiro em crise, sem o técnico Evaristo de Macedo que pediu demissão e mal colocado no campeonato, mas com o apoio da torcida mineira. A maior preocupação do Cruzeiro era com o Meia Neto, que foi marcado duro por Paulão. Quando o time de Minas tentou atacar, também não encontrou moleza. O zagueiro Marcelo fez uma bela partida, sempre bem colocado, e anulando o perigoso centroavante Charles. A primeira chance do Cruzeiro foi nessa falta que Paulão bateu. No desvio Ronaldo pegou, no rebote também deu Ronaldo. Aqui ele aparece cortando o cruzamento, e Ramon perde o rebote. O Corinthians contra-atacou, e Paulo Sérgio não conseguiu dominar essa bola. Dessa vez foi Giba quem entrou na área, e foi derrubado, o juiz não deu o pênalti. No ataque o Cruzeiro desperdiçou essa boa chance no bonito voleio de Luiz Gustavo. E Neto aqui não caiu na primeira, e depois dividiu com o goleiro Paulo César e perdeu. Chance de Charles, novamente brilha Ronaldo. Dessa vez quem brilhou foi a sorte corintiana. Na falta batida por Adilson, ela tocou no travessão. Aí o Corinthians liquidou o jogo. Fabinho cruza da esquerda, Adilson desvia e faz gol contra. 1 a 0 Corinthians, o gol da classificação do time paulista para as quartas de final da Copa do Brasil. A torcida do Cruzeiro revoltada queimou bandeiras.